de água e curante tá bom, parei relu meus faminhos, tudo bom no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a fazerem um lip tint, tá bom lip tint esse daqui é que eu que fiz, tá bom eu vou eu ponho aqui esse espelho mesmo pra mim pra me vender, né, bonitudo não sei falar, falar gostar e eu acabei de ir no caso né, quando eu tinha alguma coisa pra fazer o lip tint caseiro, né você vai precisar de água eu tô colocando bem pouquinho água porque eu só vou preencher esse aqui ó, bem pouquinho mesmo meu lip tint e pra gravar pra vocês, né por isso, você vai precisar de corante eu tô dando descorante em pó porque eu não achei líquido, mas você pode usar líquido o líquido é a mesma coisa que você fazendo, você vai ter que usar água do mesmo jeito eu peguei bem pouquinho a água, né, como eu disse esse corante aqui, olha ele parece meio roxo, mas não ele é vermelho então não precisa ficar com medo não porque ele é vermelho como é esse corante que é muito pigmentado você pode usar bem pouquinho, tá bom e se o seu lip tint acabar esse corante que dura uns 3 anos só que você tem que ver também a data de validade dele eu não sei a data de validade esse daqui não porque eu comprei ele ontem e pra fazer e gente, pelo amor de Deus pegue corante ali mentira porque vocês é louco de usar corante é... corante artificial sei lá como que fala vocês é louco só pode, né porque vocês morrem vocês vão passar na boca olha aqui, ó ele já manchou mesmo aí, ó é só mexer aqui fica vermelho aí você vai virar em um potinho eu vou fazer isso só que não aqui senão pra esfriar tudo e entender a vida, né então vou lá pegar lavar minha mão direitinho e virar no potinho ou talvez ó não vou fazer aqui mesmo ó peguei pro dedo mesmo e fica rosinha a boca aí, gente é só você virar em um potinho de esmalte pra limpar esse potinho é só você pegar a acetona jogar no potinho e ficar chacoalhando 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 e depois você tem isso aí umas cinco vezes aí depois sai aí depois você coloca sabão líquido dentro chacoalha e depois você pega álcool álcool em gel qualquer coisa assim passa no pincel bastante no pincel e no dentro também por causa pra tirar as bactérias né aí você joga aqui dentro o lip tint e fica prontinho e gente a água todo mundo tem em casa e isso daqui olha esse corante eu gastei três e cinquenta nele caro mas é melhor que pagar cinquenta reais de lip tint um prazer desse tamanho aqui tá bom mas esse foi o vídeo tá e eu quero mostrar que cor que o lip tint ficou ó ficou bem vermelhinho vocês estão vendo eu gostei bastante dele olha o resultado na minha boca vocês podem usar ele aqui também ó fica a mesma coisa agora olha o que aconteceu com a minha mão né tudo bom é ignorem as lágrimas mas o vídeo foi esse um beijão e até o próximo vídeo tchau tchau Tchau, tchau.